Oi amandinhos, tudo bem com vocês gente? Espero que sim, iniciando mais um vídeo aqui no canal E hoje, já estou gravando aqui no meio da rua gente, porque vida de mãe é assim, não dá tempo Estou aqui com o Lucas no Canguru, fala oi filho Marido aqui, e a gente está indo assistir um jogo de futebol do pessoal que meu irmão treina Talvez ele vai jogar também, então a gente vai ir para se distrair um pouco, sair um pouco de casa É bom que a gente faz uma caminhadinha, porque é um pouquinho longe Mas é isso gente, espero que vocês gostem de me acompanhar, se você quer continuar assistindo esse vídeo Já te convido a clicar no gostei para me ajudar, tá bom? Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo, tá bom? Então, bora para o vídeo! Gente, chegamos aqui no campo E estou sentando aqui na cadeira minha E está se julgando outras pessoas agora, né? Para depois jogar o time que meu irmão não joga Mas é para vocês E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E enquanto isso, a gente pediu nosso almoço, pedimos feijoada, quando chegar eu vou mostrar pra vocês, tá bom? É isso. Gente, o Lucas dormiu e eu vou almoçar, ó. A gente pediu a marmita de feijoada, aí tem toicinho, tem carninha, linguiça, couve, suarofa e aqui meu copo de suco. Amor tá bebendo Coca-Cola, né? Mas eu não posso por causa do neném. Então, vou comer aqui e mais tarde eu volto com vocês. Misericórdia. Como que a gente tá agora? Como? Mole. Mole, 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 mole. Gente, que feijoada gostosa, maravilhosa. É a melhor pra mim, a melhor daqui da região, de onde eu moro. Fiquei aqui perto de casa, eu não sei até onde eles entregam. Mas, gente, muito gostosa. Se você quer uma feijoada boa, gente, é de verdade. Sabe, o caldo grossinho, bastante pedaço de carne vem. O toicinho deles é maravilhoso, crocante. Gente, é uma delícia. Um capricho de feijoada. É no restaurante Bom Gosto, que eu compro, que é aqui próximo da minha casa. Então, se você me assiste e mora aqui perto da minha região, nos bairros aqui vizinhos, pedi lá, gente, que, olha, delícia, delícia, delícia. Vou deixar passando aqui na tela o número deles, que dá pra fazer pedido pelo WhatsApp também. Muito bom, gente. Não é publi, mas é porque eu lutei pra achar um lugar que tinha feijoada boa. Agora são uma e meia da tarde. Eu vou dar um cochilo agora. Tenho que lavar meu cabelo ainda hoje, porque hoje tem culto do grupo de louvor da igreja, que eu participo também. Então é isso, minha gente. Deixa eu tirar o cochilo aqui e mais tarde eu volto pra vocês já me arrumando pra ir pra igreja, tá bom? Então, amadinhos, acabei de levantar, gente. Já lavei o cabelo e fiz hidratação no cabelo. E agora eu vou tentar liberar pra vocês um vídeo aqui no canal que já faz uma semana, pelo amor de Deus, que eu gravei o vídeo do vlog que eu fui pro sítio do meu vô e eu fui mandar pro YouTube e deu problema. Então eu vou corrigir agora e já vou mandar pra vocês, pra vocês assistirem hoje, no dia que eu estou gravando, que é no sábado, dia 4 de maio. Isso, de maio. A pessoa tá meio confusa da cabeça. Tá bom? Então eu vou liberar esse vídeo pra vocês, depois eu retorno pra mostrar pra vocês make e tudo mais. Bom, já tá renderizando e aí já vai pro canal hoje. O editor que eu uso, gente, se vocês tiverem dúvida, é o Filmora, tá bom? Então é isso. Vou deixar aqui salvando. Gente, olha que bonitinho que eu comprei pro Lucas. Um mordedor, gente. Porque sim, essa criança já está coçando a gengiva pra dentinhos. Então eu já comprei, ó. Um mordedorzinho de mãozinha. Que lindinha. Vou começar a finalizar aqui o meu cabelo. O Lucas já acordou. Gente, eu tô nessa armação aqui mesmo, tá? Vocês ignoram. Porque... Vou colocar a blusa daqui a pouco, então é só o que isso aqui pra cobrir, né? Os feitos. E aí, gente, eu tô gostando de usar esse creme que ia dar, é a Masterol. O cheirinho dele eu não gosto muito, mas ele é muito bom. Deixa bem levinho, sabe? Não é um creme pesado. Então eu tô gostando bastante. Agora eu vou finalizar aqui, né? O cabelo... O cabelo... E aí, gente... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Gente, agora eu vou contornar e passar como corretivo, porque eu tô sem corretivo. Essa base da Lancome e vou passar essa base aqui da Jasmine, que eu não gosto muito dela, mas é a única que eu tenho agora. Tchau, toma. Se inscreva no canal. Então, amadinhos, amei que ficou assim. Espero que eu tenha ajudado vocês aí um pouquinho, porque eu tive que parar de gravar a maquiagem, porque começou a escurecer e o tempo não ajuda, né? Mas isso assim, de calça jeans, calça preta, porque todo mundo do grupo vai de jeans. E é isso, partiu. Adorar ao Senhor. Vamos lá. As portas se abriam e as correntes de todos os presos se soltaram. Amém? Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Esse texto com os irmãos, os irmãos já conhecem, Paulo, é um ministro da palavra do Senhor Jesus Cristo. Deus do Senhor Jesus. Deus do Senhor Jesus Cristo. Ó os irmãos que assaltam, Deus do Senhor Jesus Cristo. Deus do Senhor Jesus. Dê um ador pra mim, o Senhor é Jesus O Senhor é Jesus Jesus Começando, começando, começando Dê um ador pra mim Dê um ador pra mim Pronto, minha gente, cheguei em casa, gravei algumas coisas do culto pra vocês E agora, gente, já são dez e meia da noite O que a gente vai fazer? Comer pastel, né? Pra fechar a noite, não é mesmo? Então, minha gente, pois sou, esqueceu de finalizar o vídeo ontem, né? Tava passando aqui pro computador e vi que eu esqueci de finalizar Mas, é isso, gente Esse foi o meu dia, esse foi o meu sábado Espero que vocês tenham gostado Se gostou, não esquece de ficar no gostei Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito E ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, tá bom? Super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau!